E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Estamos aqui para jogar Survival Games. E aí, Deco? E aí, CF? Beleza? E aí, mano? Ai! Tranquilo? Tranquilidade total, gente? Tranquilo, vamos lá. Bom, vocês lembram da última vez que a gente jogou, que a gente xingou os caras que tinham diamante, né? Eu não lembro também, não, velho. O cara meteu uma picareta de diamante na bundinha do CF. Não, eu lembro que eu ganhei lá e foi mó isso, velho. Ganhou um caramba, não ganhamos nada. Lógico que ganhei, velho. Lógico que ganhei, você não lembra. Eu quero... Vamos tentar ganhar uma partida hoje? Sério? De verdade mesmo? Mano, na moral, vou ganhar, velho. Vou ganhar só sim, mano. Vamos ganhar, mano, na moral. Gente, antes de começar, eu só queria dizer uma coisa também muito importante, que é o seguinte. Tem um headset da hora que é o Razer Kraken. Vocês dois estão usando o Kraken, não estão? Sim, eu estou usando. Eu usava até pouco tempo, que é um headset muito bom. E lá na Rockets, hoje, só hoje, vai estar com 10% de desconto. É só você chegar lá e se você quiser comprar, tá baratinho. Eles pediram pra eu dar esse aviso. O headset é bom pra caramba, não tem nem o que dizer. E é isso aí. Beijos, tá na descrição. Não vai perder o Kraken com 10% off, hein, galera? Olha o Kraken aí, gente. O Kraken, as predas, as predas. As predas. As predas. Razer Kraken, hein, gente? Falem como gente normal. Tem marca ainda, o Kraken tem marca ainda. Eita, o Kraken é de marca, gente. Então fique esperto, rapaz. Isso aí vicia mesmo, rapaz. Você coloca na cabeça e não quer tirar mais. Então é isso, galera. Sem mais zoeira, vamos lá pra partidinha. Beleza, galera. Vai começar a partida em alguns instantes. Gente, escolham o kit aí, porque vocês lembram que o kit lá, o cara pegou uns itens. Mó, mó, manda o rolê lá, mano. O kit random, mano. Eu comprei um kit de arqueiro. Eu acho que eu vou ganhar, tipo, um monte de flecha. Vamos ver, velho. A gente vai se juntar? Como é que vai ser? Ó, a gente tá no mapa do Egito, mano. Tem um paralelo com você. Os faraó aqui, o Anubis. Rapaz, vamos correr pra esse templo aqui, ó. No meio dos dois faraó. Cara, todo mundo vai pra lá, mano. Vamos correr, tipo... Vamos correr na amarelinha ali, ó. Corre pro sol, corre pro sol, corre pro sol. Corre pro sol, gente. Ai, ai. Corre pro sol que é sucesso. Não sei, acho só aí. Acho só. Ah, tô atrás do CF. Vem, CF, vem, CF. Você tem arma, CF? Tem, tem. Eu vou ganhar arqueiro e flecha daqui a pouco, velho. Puta cactos aqui, ó. Opa, um baú. O quê, mano? Baú, baú. Quero baú. Isso, rouba os itens do CF. Tem cara aqui, mano. Tá peladão. O cara tá tomando porrada, tio. Vamos subir aqui nesse rolê. Cadê o Deco, velho? É, eu não sei pra onde vocês foram, velho. Aqui tem... Eita, jovem. Oh, tem uma de baú aqui. Caraca, tô rico. Tô rico. Tô rico. Peguei uma espadinha. A gente foi pro sol, foi pro sol. Eu não tô vendo sol. Ah, Deco, você tá tirando. É que tá com nuvem. Talvez a nuvem seja tampando. Não, rapaz. A nuvem não tampa nada, não. Você é cego. Oi. Onde é o kit? Quando que pega o kit? 30 segundos depois da partida. Olha o cara ali. Vamos matar o cara ali. A gente tem que encontrar o Deco. Vai pro spawn. Vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai pro spawn e segue o sol. Vai pro spawn e segue o sol, eu acho. Ó o machado, Luguin. O machado, Luguin. Não, já tem espada, já. Que isso? Peguei uma botona loucone, um arco aqui, rapaz. Eu peguei o spawn do kit. Aí, tem outro kit. Faleceu? Faleci. Faleceu. Tá, ou o CF, a gente tá sozinho nessa jornada? Ah, cara... Tem um cara aqui, tem um cara aqui, CF. Aonde? Tem um cara aqui. Atrás, gente. Falece ele. Eu comprei speed, eu comprei speed. Falece. Vem, monstro. Falece ele. Vem, monstro. O cara não toma flechada, não, mano. Que isso, velho. Acertei a slime, velho. Falece, jovem. Ó o cara aqui também, Luguin. Ó, tem outro tio aqui, mano. Foca ele, foca ele. Mata ele, mata esse. Matão, matão, matão. Boa, 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 boa. Eu peguei aqui speed do cara, velho. Olha o cara aqui, velho. Mata o cara, mata o cara. Não tem como não, tio. Não tem como não. Vamos lá, vamos lá. Quantas pessoas ainda tem? Tem 13 pessoas, velho. Caraca, mano. Caraca, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos entrar aqui na cidadezinha, CF. Vem cá. Tô entrando, tentando aqui, ó. Bora, 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 bora. Tem como ver alguém na bússola, velho? Tem, tem. Ela aponta pra alguém mais perto. Ela aponta pro mais próximo. Ah, então ela aponta pro CF. Como vocês estão juntos... Tem baú aqui, CF. Tem baú aqui. No meio do deserto. Tem uma galinha. Na casa atrás de você tem também alguém. Ah, é? Olha o cara cheitando aí. Cheater. Ih, é o cheater. Como é que chega ali, velho? Subindo por dentro dela. Eu vou... Dá volta, né? Que você vai achar a p... Nossa, eu sou muito bom, mano. Meu Deus. Já abri, já, CF. Já peguei. Por fora. Não dá, mano. Não dá, mano. Ô, rapaz. Onde tem mais baú, Deco? Aonde? Peraí, peraí. A água dourada aqui. Ô, CF, você tá mó pelado, meu filho. Se esconde aí, tá frio. Na casa do lado. Isso, a casa você tá olhando. Ali? Ai, ai. Essa? Não, não. Essa? Isso. Boa, rapaz. Gostei. Gostei de ver. Em cima, em cima. Só que você veja de cima. Ah, beleza. Gostei de ver. Oh, uma boata com o Vertuna. Aê, moleque. Boa, agora só falta achar os picaria. Qual que é melhor? Chain ou couro? Mesma bolsa, eu acho. Chain. Chain é mais forte. Chain é mais forte? Aham. Não acho, não. Mas é só ver aí, ó. Protection, não é? Monstra aí, ó. Bom, pessoal... Comenta os meus vídeos que é, mano. Ah, eu sei lá, velho. O que é, rapaz? O que é isso, velho? O que é isso? Blitzstar vai nascendo o Fist, se eu não me engano. Vamos voltar pro Fist? Tem um baú aqui, ó. Tem um baú atrás da Esfinge, cara. Em cima dela. Esse Blitzstar é tipo um kill streak, pelo que eu me lembro. Tipo, se você pegar... O quê? Na sua esquerda. Atrás de você, velho. Tem um baú em cima daquela casa ali. O quê? É Esfinge. Esfinge, ó. Tem um baú aqui, ó. Tem um baú aí também, cara. Aí, capacete. Você tá com capacete, CF? Tô. Ouro é melhor, né? Ouro é bom, né? Tem um bagulho aqui, ó. Vem cá. Ah, eu tô vendo o baú. Pera, a gente tem que voltar pro Fist, velho. Calma. Tem dois minutos ainda pra eu voltar. Nossa, não dá pra ver por aqui, não. Olha, um bagulho de ferro aqui. Um bagulho de ferro. Nossa, abriu um baú muito bom, velho. Olha, peguei um baú de ferro aqui. Caraca, como é que você abre esse baú aí, Luguin? Você tem calça? Não sei, eu pulei. Toma calça aí, toma calça. Eu pulei ali e consegui dar um jeito. A bota de ouro é melhor também, né? Pega aí, CF. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara no Fist, tá com diamante, velho. Ah, eu vou tomar Speed e vou combar ele. Vem cá. Ele só tem capacidade de diamante. Tem um monte de item bom aqui, velho. Tem uma espada de pedra encantada. Que isso, velho? Mata ele. O cara não morre não, velho. Ô, mano, o cara não toma dano, velho. Faleci. Faleceu? Eu tinha um bagulho de ferro, joguei fora, mano. Não, não, não. Nossa, velho. Esse cara é Deus, mano. Eu tinha um monte de item de ferro, joguei fora sem querer. Ele tá atrás de mim? Ele vai te dar arcado, arcado. Nossa, você acertou. Ai, meu Deus do céu. Eita, pega, velho. O que esse cara faz, mano? O cara tá correndo mais que tudo, velho. É porque ganha Speed quando você mata ele. Ai, velho. Ô, ô, como é que esse cara tem esses itens, velho? Faleceu. Olha isso, maluco. Tem diamante, velho. Vai tomar banho. Ô, ô, ô. Tem dois Papai Noel ali, tio. Mentira. Eu tô vendo você aqui, Luguin. É presente, é Natal. Cadê você, DCF? Eu tô aqui, velho. Aqui onde? Ele tá na sua frente, Luguin, na sua frente. Eu não tô vendo o sol. Eu não tô vendo também. Gente, vamos pro sol. Vamos pro sol, beleza? Cadê o sol? Cuidado do Papai Noel. Cuidado do Papai Noel, que ele quer matar nós. Nossa, eu sempre esqueço de pegar o kit, velho. Pega aí. Pega o kit que dá uma porrada na sua cara. Ô, o Deco. Me segue. O Papai Noel tá ali. O sol. Gente, vamos ao contrário do Papai Noel. Pro sol, pro sol, velho. Papai Noel é do mal. Eu não gosto do Papai Noel. Vem, vem pro sol. Caraca, peguei muita coisa boa. Peguei muita coisa boa. Peguei muita coisa boa. Meu Deus do céu. Tô indo, CF. Vamos, vamos, vamos. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui com a espada de pedra. Tem um cara aqui, ó. Não pode ver. Vou matar ela. Vou matar ela. A mina tem espadona. Me ajuda. Me ajuda, Deco. Ah, gente. Matei, 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 matei. Pegou a espada? Peguei, peguei. Me protege, me protege. Me protege. Me roubou uma espadinha, safado. Você quer? Não, mata o cara ali. Mata o cara ali. Mata o cara ali, Deco. Mata ele. Faleceu. Eu não faleci, não. Eu tô vivinho. Nossa, o cara me deu uma olé, moleque. Calma aí. Ai, meu Deus. Vai atrás dele. Calma, velho. Eu tô aqui, velho. Só vai. Cadê o CF, velho? Mano, eu tô no sol, velho. Você sabe pra eu ir no sol? No sol, mano? Mas não tem como chegar no sol, velho. Tem, mano. Tem uma ponte do lado do sol, velho. Não tem, não, mano. Ô, Deco, você tá vindo? Tô atrás do céu. Ai, o cara parou. E tem o Papai Noel aqui, velho. Eita, foge. 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 Ou quer matar o Papai Noel? Ah, o Papai Noel tá com pouca vida. Tá com 10 de vida. Pega o Papai Noel que ele tem uma espada de pedra, velho. E ele tem coisa de ferro. Quer que eu dou a par em você? Não, com a mão dá. Vai, com a carne. Caraca, eu peguei muita coisa. Peguei três espadas aqui, velho. Nossa, ele tá com os buglitinhos encantados, mano. Nossa, mano. Ele tá jogando um zumbido lá. Continua, Deco. Não para, não. Não para, não. Tô tentando. Eu vou pegar meu arco. Nossa, o cara tá nascendo os rolês insano aqui, mano. Os mobs seguem ele. Ai, 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 ai. Morri. Morreu? Mas eu matei ele, eu acho. Matou? Matei, matei e morri. Matou. Nossa, matou e morreu, velho. Meu Deus do céu. CF, CF, eu tenho um item pra você. Matei um cara aqui, velho. O cara tem uns rolês mó encantado. Eu tô forte, gente. Tô forte. Eu também tô, também tô. Onde você tá, CF? Agora? Ô, ô, só tem cinco players vivos. Calma, cadê você? Você tá no spawn? Tô indo pro spawn. Vai pro spawn. Como que você conseguiu matar o cara e morrer, Deco? Você morreu pro monstro? Se pá, eu morri pro mob. Eu acho que você morreu pro monstro, velho. Morrer não, velho. Que isso? Ô, tem um cara no fist. Todo foi um ferro, mano. Faleceu. Quem faleceu? Ouro de ouro, mano. Ouro encantado, velho, ainda. Nossa, ele tá tendo uma treta entre aqueles dois caras. Calma aí, Luguin. Calma aí, Luguin. Tô chegando, velho. Vem pelo sol. É assim. Vem pelo sol. Eu vou matar um cara aqui, mano. Tô chegando, velho. Matei o cara de ferro. Não, na verdade, o cara matou ele. Meu Deus do céu. O cara tá cheio de ferro. Cadê você? Eu tô no meio, velho. Tô no meio. Tô matando o cara na ponte aqui, velho. O cara... O cara tá tentando fugir, mano. O cara corre que nem o Zen Bolt, mano. Quando você mata, você ganha speed nesse, velho. É mesmo? Sei, aham. Morre, Satanás. Beleza. Nossa, eu tenho muito item, velho. Olha o tanto de item que eu tenho aqui, viado. Nossa, eu nem sei o que eu pego. Tem uns ovos de... De creeper, é isso? Tem uma bota de ferro. Meu Deus do céu. Eu quero essa bota. Vem, botinha. Cadê você, Luguin? Cadê você? Pera aí, eu quero uma bota. Arco com power. Bota de ferro. Eu tenho um monte de item pra você, CF. Vai pro meio, vai pro meio. Eu tô no meio aqui, velho. Aqui, ó. Aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá com o quê? Tô bem. Tem uma bota de ferro. Pega ali, ó. Eu tenho aqui capacete de ferro pra te dar. Pô, aí sim. Pronto, mano. Vamos ganhar isso aqui, jovem. Vamos ganhar. Toma um arco aí e toma um monte de flecha, CF. CF, pega a flecha aqui. Eu tenho um flecha. Bora. Ele tá na ilha, feito de nether. De nether hack, né? Que ele bloqueou ele. Onde fica isso? Ali? É só ficar no botãozinho aí, ó. Tô seguindo ele. Vai reto, vai reto. Será que tem mais item aqui no fist? Já olhei, velho. Não tinha nada. Não tinha nada? Então vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, eu tenho um potinho de experiência. Eu vou pegar sharpness. Ele tem experiência? Eu tenho um potinho. Nossa, eu não tenho nível. Ele tá na ilha mais longe, cara. Tem enchantment. Tem voice, CF. Nossa, eu tô com sharpness 1 na espada de pedra. Nossa, moleque. Tem um porco aqui. Será que dá XP pra eu pegar enchantment? Não dá. Tô quase com o level, mano. Nossa, ele tem uma espada de dima encantada. Ah, vá. Mano, a gente comba ele. Vai embora. O deathmatch vai começar, mano. Será que a gente espera até lá? Ou a gente mata ele agora? Não, mano. A gente tem que aproximar dele, velho. Então vamos, CF. Bora, mano. Ideia que ele tem uma espada de dima? Ele tá do outro lado, velho. Eu acho que um minuto vocês não chegam. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, eu aposto que ele vai se matar até o fim do jogo. Ele tá caindo toda hora aqui, perdendo vida. Tomara que morra. Ele tá com 10... CF, eu tenho um level de experiência. Eu tenho um level de experiência. Eu vou lá encantar minha espada. É lá no fist, mano. Então, mano. Mas eu tenho que fazer isso. O cara tem uma espada de diamante, velho. Mano, não é possível. Você falou a coordenada errada, mano. Cadê o cara? Ele tá muito longe. Não, espera, CF. 20 segundos tem deathmatch. Vamos esperar 20 segundos. Vem cá, volta pro fist. Nossa... E a Blitzstar? Por que a gente não pegou a Blitzstar? Não dá mais? Ai, que merda. O que que isso faz? Peguei sharpness. Também, também, também. Precisava de uma crafting table pra fazer pão, mano. Pão? Pão. Sabe pão? Pão grande. Vai, vai começar, gente. Vai começar, gente. 2, 1... Joga a flechada nele. Joga a flechada nele. Cadê o cara? Aqui o cara, mano. Eita, pega. Pera, CF, CF, CF. Olha esse parado maluco. Mano. Ele vai uxar pra cima de mim, velho. Ele tá vindo pra mim, ó. Ô, ô, ô. Joga... Mira a flecha nele, mira a flecha nele. Eu acho que ele vai no Luguin, hein? Ou não, ele vai correr só. Nossa. Combei ele. Matei ele. Não, Luguin. Você pegou a espada. Filho da mãe. Olha essa espada, velho. Eu quero ver essa espada. Não acredito. Eu não consigo pegar a espada. Olha isso, velho. CF, você tinha conseguido a espada, velho? Eu tinha. Eu ia te matar, lógico. Como, mano? Como você pegou a espada, velho? Eu matei ele e peguei logo, né? Nossa, GG, mano. Da hora, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar um gostei se vocês gostaram. A gente conseguiu ganhar uma partida, pelo menos, né? Foi boa. Eu ganhei. Eu ganhei a partida. Eu ganhei a partida. Você é lixo, você é lixo. Mentira. Você tentou me matar com a espada de diamante. Você tentou me trair. Estou horrível, você vai ver o game. Não, jamais. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Na verdade, não é episódio. Próximo vídeo. Ih, rapaz. Olha a série desintratando aí sem ele perceber, hein? Eita, rapaz. Então é isso, galera. Falou! Falou, gente.